Ora cá, com a Hilton Medeiros. Todas essas pessoas que estão aqui no auditório da Prefeitura Municipal são servidores ou ativos ou inativos. E eles foram chamados porque o prefeito Daniel Alonso fará o anúncio de benefícios tanto para aqueles que estão trabalhando ainda, quanto para aqueles já aposentados. Além de servidores, secretários municipais e vereadores compareceram em peso à solenidade e ouviram atentamente manifestações da presidente do IPREM, Mônica da Silva, do secretário da Fazenda, Levi Gomes, e do procurador-geral, Alisson Souza e Silva. Por fim, o prefeito anunciou a volta do Vale dos Aposentados, tirado por decisão judicial em 2017. Agora virá como auxílio social médico ou simplesmente auxílio saúde. Só que vocês não vão receber um carnê de Vale Remédio ou Vale Plano de Saúde. Não. Vocês vão receber em dinheiro na conta. Em dinheiro. Será um valor de R$ 170,00. Daniel também informou a partir de quando o benefício estará valendo. Ele passa a ser depositado, né, Levi? Aí é uma parte do Levi que é questão orçamentária. A partir de janeiro de 2019, ou seja, daqui a 90 dias, ele passa a ser depositado na conta de vocês. O prefeito comparou também os R$ 125,00 do Vale pago anteriormente com os R$ 170,00 de agora. Se pegar os R$ 125,00 que vocês recebiam e corrigir, 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 não dá os R$ 170,00. Não dá. Se pegar e corrigir. Mas nós entendemos que R$ 170,00 por mês em dinheiro vai compensar com muita justiça os R$ 125,00 que vocês tinham. Por fim, Daniel também anunciou mais um benefício a todos os servidores, tanto os da ativa quanto os inativos. A criação da cesta natalina para os ativos e também para os aposentados. Só que a cesta natalina não é dinheiro, tá? Essa é cesta mesmo. Feitos os anúncios e assinados os projetos de lei que vão à Câmara Municipal, a pergunta passou a ser qual o impacto dessas novidades na Folha da Prefeitura? Quem respondeu foi o secretário da Fazenda. Pouca coisa em torno de R$ 340,00. Esse é o valor. Nós não temos um número definitivo ainda, mas eu estou trabalhando em torno de R$ 2.000,00, então R$ 340,00. E com relação às cestas natalinas? Vai ser também mais um... aí já muda um pouco, porque o valor também vai ser um pouco menor, porque vai ser feito... esse vai ser o R$ 170,00 de dinheiro. A cesta vai ser em produtos. Então vai ser feito com a licitação e provavelmente o valor vai ser bem menor que R$ 170,00, né? Porque vai ser um volume maior também, que serão quase R$ 7.600,00. Então essa ainda não tem o valor, não posso precisar o valor. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.